Que bacana! Tudo beleza? Tá precisando de uma gravação diferente? Envolvente? Atraente? Tudoente! Aqui a gente faz com qualidade e agilidade no que fazemos. Olha aí, temos equipamento de ponta, estúdio bem organizado aqui, microfones profissionais, temos também Simetrix, tudo isso pra quê? Pra somar em um áudio de qualidade para o seu produto, a sua marca, o seu serviço. Conte com a gente, RC Estúdio, gravação áudio digital.